Música Representantes do DENIT e da ALL estiveram hoje em Santo Antônio de Posse para discutir com os prefeitos da região metropolitana de Campinas o projeto de expansão da malha ferroviária que corta os municípios. A grande preocupação é com a segurança na linha férrea. Com a duplicação da malha ferroviária entre Campinas e Tirapina, o movimento de trens de cargas deve triplicar na região, passando de 700 vagões por dia para 2.100. Uma situação que pode aumentar os problemas já existentes nos municípios. Em menos de 30 dias, duas pessoas morreram em agosto atropeladas na linha férrea em Valinhos. Para eliminar esse tipo de problema, os municípios precisam fazer intervenções E aí, começa a grande polêmica sobre a responsabilidade e os custos. Nós não temos verba suficiente. Tirar recursos hoje da saúde e da educação para investir na malha ferroviária é uma questão muito difícil hoje de ser realmente implementado dentro do orçamento do município. Segundo o representante da América Latina Logística, empresa que detém a concessão do uso da ferrovia, é necessário saber quem chegou por último, a cidade ou a ferrovia. Em casos onde não existe definição, há a partilha dos gastos. Já as novas obras, como por exemplo, a de duplicação que deve seguir o leito existente, são de responsabilidade da concessionária. Dentro da possibilidade da concessionária, ela tem sempre procurado dar o apoio técnico para os municípios. Esse apoio técnico pode ser desde o acompanhamento de um projeto que o município está fazendo até vir, em alguns casos, a fazer o próprio projeto quando se trata de obra nova. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes está realizando em quatro cidades estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Em Campinas, o DENIT estuda uma passagem alternativa nesse trecho da malha ferroviária no Jardim Florence. Por causa das dificuldades financeiras, os prefeitos pediram a ajuda da concessionária nos custos dos projetos executivos das obras necessárias. Os projetos, eles são avaliados e aprovados pela LL. Então, se ela contratar a empresa para elaborar o projeto, consequentemente, o projeto já será elaborado nos moldes que preconiza a própria LL. Pouco mais de 100 pessoas participaram de um protesto na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste hoje à tarde. Elas são contra a mudança da empresa que faz o transporte público na cidade. O serviço dos ônibus foi interrompido durante uma paralisação. A prefeitura informou que já tomou todas as medidas para que o serviço seja restabelecido. A Coab Campinas vai sortear, neste sábado, 600 moradias para famílias que estão cadastradas na fila da casa própria. Mas essas unidades estão longe, viu, de resolver o problema do déficit habitacional do município. Romulo mora nesta área de risco no Jardim do Lago 2 há mais de 20 anos. A rua não é asfaltada e, quando chove, mais parece um rio. A casa é pequena, tem só três cômodos, que ele divide com o filho. A situação complicada vivida por ele é igual a de muitos outros moradores da área. A expectativa do Romulo é de, em breve, conseguir se mudar daqui. Mas, com o salário que ganha, essa mudança de vida só vai acontecer se ele for contemplado no sorteio das unidades habitacionais da Coab, onde ele já tem cadastro há 10 anos. A expectativa, né? Vamos ver se sair dessa vez, que seja bem-vinda, né? Para a realização do sorteio no próximo sábado, os preparativos já começaram hoje, com o cadastramento de quem está concorrendo e separação por candidatos, como idosos, deficientes e geral. Ao todo, são 51.444 cadastros. As unidades serão disponibilizadas no residencial Tacanos, que fica na região dos Amarais. São 600 moradias. As casas devem ser entregues até julho do ano que vem. Para serem aprovadas depois do sorteio, as pessoas devem ter uma renda mensal de até 1.600 reais. O valor da parcela paga pelos contemplados vai de 25 reais até 160 reais por mês. Mesmo com este sorteio, o déficit habitacional em Campinas vai continuar elevado, com mais de 40 mil pessoas na fila. Não é porque nós estamos fazendo ceio, é que a prospecção de novos empreendimentos parou. A Caixa já assinou, no programa Minha Casa Minha Vida, destinados para Campinas, 2 mil unidades. Nós temos mais 2 mil em análise e nós temos alguma coisa em torno de mais 2 mil em processo de apresentação de projetos. Então, tudo isso vai acontecendo concomitantemente. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou um plebiscito para a criação de dois novos distritos em Campinas. A consulta popular vai acontecer no primeiro turno das eleições do ano que vem. Quase 300 mil eleitores terão direito ao voto. 156 mil da região do Ouro Verde e 139 mil do Campo Grande. O pedido de mudança das regiões para distritos e consulta dos eleitores foi feito pelo vereador Rafa Zimbaldi. A vantagem para os moradores seria a implantação de subprefeituras com orçamentos próprios. E veja a seguir, vereadores de Americana votam ainda este mês em segunda discussão, projeto de lei que autoriza a construção de cemitérios verticais na cidade. E veja a seguir, vereadores de novo.